Paulinho Moral no Swing da Caxamba Eita, mano! Em nome de Moço e Show, viaxam a minha produções, isso é Paulinho Moral! Simora, 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 Simora! É pressão demais! É de São Paulo! Vandem o seu CD! Hoje eu tô doidão, 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 hoje eu tô doidão! E abra a mala no carrão, e solta o pagadão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão E abra a mala no carrão, e solta o pagadão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Eu brinquei com a namorada e não quero nem saber Só vou beber o uísque até o dia amanhecer Brinquei com a namorada e não quero nem saber Só vou beber o uísque até o dia amanhecer E abra a mala no carrão, e solta o pagadão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão E abra a mala no carrão, e solta o pagadão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão E abra a mala no carrão, e solta o pagadão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão E abra a mala do carrão, solta o patadão, hoje eu tô doidão Olha isso, moleiro velho, essa aqui que vai gostar, o Jasmazito, alô Elias Se mora, se mora, se mora, se mora, se mora O senhor É diferente meu patrão, tô jogando o paredão Se você quiser gostar, se liga, se liga Todo mundo tá curtindo, tá dançando sem parar Todo mundo tá curtindo, tá dançando sem parar É de São Paulo, Vanderilson CB Rediferente meu patrão, tô jogando o paredão Se você quiser dançar, se liga, se liga Todo mundo tá curtindo, tá dançando sem parar Todo mundo tá curtindo, tá dançando sem parar Ele vai tocar o paredão Repressão de imagem É de São Paulo, Vanderilson CB O Moral da Mídia Hoje eu vou pegar uma danatinha Hoje eu vou pegar uma danatinha Mas olha que beleza Hoje estou falando é de uma cerveja Mas olha que beleza Hoje estou falando é de uma cerveja Hoje eu vou pegar uma danatinha Hoje eu vou pegar uma danatinha Hoje eu vou pegar uma danatinha Mas olha que beleza Hoje estou falando é de uma cerveja Mas olha que beleza Hoje estou falando é de uma cerveja Isso é pressão demais Isso é pressão demais É pra tocar no paredão Simbora É ela quem me faz feliz Ela quem me dá amor São muitas maravilhosas E ela me proporcionou Não ela esqueça o passado Com ela não sofro de amor Mas olha que beleza Hoje estou falando é de uma cerveja Mas olha que beleza Hoje estou falando é de uma cerveja É ela quem me faz feliz Ela quem me dá amor São muitas maravilhosas E ela me proporcionou Com ela esqueça o passado Com ela não sofro de amor Mas olha que beleza Hoje estou falando é de uma cerveja Mas olha que beleza Hoje estou falando é de uma cerveja Olha que beleza Hoje estou falando é de uma cerveja Bora moça e show Simbora Gerais Hoje estou falando é de uma cerveja Oh, pressão Isso é paulo e moral Eu tenho um surrigue da cachorra Simbora 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 Aqui nós também fala de amor Paulinho Moral no swing da caixamba É de São Paulo Vanda Wilson CD Muitos anos de amor E de repente me estafou Ela me trocou por outro E tudo se acabou Aí me veio uma revolta Do mundo que dá tantas voltas Um dia ela vai perceber Não será tarde pra se arrepender Eu não sou do amor que eu sentia por ela Os plantos que eu tinha pra mim e pra ela Momentos felizes que ficou pra trás Um amor que não volta jamais Não pensou no amor que eu sentia por ela Os plantos que eu tinha pra mim e pra ela Momentos felizes que ficou pra trás Um amor que não volta jamais Isso é Paulo e Moral no swing da caixamba, negão Música Música Tentos anos de amor De repente desabou Ela me trocou por outro E tudo se acabou Aí me veio uma revolta Do mundo que dá tanta volta Um dia ela vai perceber, mas será tarde pra se arrepender E não pensou no amor que eu sentia por ela, dos planos que eu tinha pra mim e pra ela Momentos felizes que ficou pra trás, um amor que não volta jamais Não pensou no amor que eu sentia por ela, dos planos que eu tinha pra mim e pra ela Momentos felizes que ficou pra trás, um amor que não volta jamais Não pensou no amor Não pensou no amor Isso é Paulinho Moral! Abraço é o meu cabelo que divulga nós lá na Bahia Em nome de Motos e Shows e Axé Maria Produções Se bota, se bota, se bota, se bota, se bota, se bota A Lede Manonis e Manonis É de São Paulo, Vanderilson C.P.S. Paulinho Moral no Swing da Caxamba Esse Swing é muito bom e vai te conquistar E joga a mão pra cima e começa a rebolar E joga a mão pra cima e começa a rebolar Dê um passo pra frente e copia, remexe, Paulinho Moral chegou Você vai aprender Dê um passo pra trás, subia, rebola Paulinho Moral chegou e você vai dançar E joga a mão pra cima e rebola gostoso Rebola, gostoso, rebola, gostoso Rebola, gostoso, rebola, gostoso Rebola, gostoso, rebola, gostoso Rebola, gostoso, gatinha Oh, brechão Em nome de Moça e Shows E essa é Maria Produções Isso é Paulinho Moral, vem É pra tocar no paredão Agradecer ao amigo Edmar Nunes Tipo Amunas Alô, shop aí de Produções Oh, brechão Essa vai pra todas as gatinhas Maria da Cruz É de São Paulo Vanderilson CB Show! Ela me deixa maluca Ela me deixa pirada Quando eu passo na minha rua Digo de empinado Ela me deixa maluca Ela me deixa pirada Quando eu passo na minha rua Digo de empinado Com esse corpo sarado Tô tamalhado Ela faz academia Pra ficar mais gata Esse corpo sarado Tô tamalhado Ela faz academia Pra ficar mais gata Eu já não sei mais O que vou fazer Quando ela passar Eu vou dizer Ei, senhor Tá só o doido Vem, tá só o doido Com esse rebolado Você me deixa doido Vai, tá só o doido Com esse rebolado Com esse rebolado Você me deixa doido Oh, brechão Um abraço pra mim Paulo Bagalhães da Rádio Alternativa FM Chama-lhe a Minas Gerais Ela me deixa maluca Ela me deixa pirada Quando eu passo na minha rua Digo de empinado Ela me deixa maluca Ela me deixa pirada Quando eu passo na minha rua Digo de empinado Com esse corpo sarado Tô tamalhado Ela faz academia Pra ficar mais gata Esse corpo sarado Toda malhada Ela faz academia Pra ficar mais gata Eu já não sei mais O que vou fazer Quando ela passar Eu vou dizer Ei, filho Tá só o doido Vai, tá só o doido Com esse rebolado Você me deixa doido Vai, tá só o doido Com esse rebolado Você me deixa doido Tá só o doido Com esse rebolado Você me deixa doido Vai, tá só o doido Com esse rebolado Você me deixa doido Vai, tá só o doido Com esse rebolado Você me deixa doido Vai, tá só o doido O nome dele é Pique Louco, gravações Isso é Paulo e Moral Simbora, 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 Simbora É de São Paulo, Vanderilson CD Eu tô solteiro, eu quero me divertir E eu tô na barra, eu vou curtir por aí E eu ligo som, aqui não tem tristeza É um lugar só, desce mais uma cerveja Quem tá solteiro não tem pra onde correr É bebê, é bebê É bebê, é bebê É para de sofrer É bebê, é bebê É para de sofrer É bebê, é bebê É para de sofrer Eu tô solteiro, eu quero me divertir Eu tô solteiro, eu quero me divertir Eu ligo som, aqui não tem tristeza E eu tô solteiro, eu tô solteiro, eu quero me divertir E eu tô solteiro, eu quero me divertir É bebê, é bebê É bebê, é bebê É para de sofrer É bebê, é bebê É bebê, é bebê E essa é mais uma nossa hein, falando de amor, isso é Paulo Imoral, se bota, se bota, se bota, se bota, se bota É de São Paulo, Vanderilson CD Quando você passa eu fico pensando, como foi bom ficar com você Quando a gente ama nunca esquece, quando o amor é pra valer Tudo que eu sinto está aqui dentro, e dá uma vontade de dizer Eu amo você, eu amo você, eu amo você Eu amo você, eu amo você Eu amo você, dá uma vontade de dizer Eu amo você, eu amo você Eu amo você, dá uma vontade de dizer Eu amo você, eu amo você Dá uma vontade de dizer Alô gatinhas Isso é Paulo Imoral Quando você passa eu fico pensando Como foi bom ficar com você Quando a gente ama nunca esquece Quando o amor é pra valer Quando o amor é pra valer Tudo que eu sinto está aqui dentro E dá uma vontade de dizer Eu amo você, eu amo você E 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 eu amo você Essa é a batalha das gatinhas Isso é Paulinho Moral Se pode, se mora, se mora, se mora, se mora Traz o reggae pra mesa, traz o vinho, o cerveja Que eu não quero compromisso, eu vou beber a noite inteira Traz o reggae pra mesa, traz o vinho, o cerveja E eu vou curtir, vou beber a noite inteira É pressione mais Alô, potência Alô Alô Avisa lá que eu tô solteiro Eu vou curtir com meus parceiros E ninguém vai me segurar E ninguém vai me segurar Traz o reggae pra mesa, traz o vinho, o cerveja E eu vou curtir, vou beber a noite inteira Traz o reggae pra mesa, traz o vinho, o cerveja E eu vou curtir, vou curtir a noite inteira E eu vou curtir, vou curtir a noite inteira Eu tô colibim Eu tô facinho, facinho, facinho Mas compromisso não é pra mim Vamos curtir a noite inteira Vamos beber, vamos farriar Qualquer um pedaço não é pra mim Eu tô facinho, facinho, o cerveja Que eu não quero, vou dormir Você vai me segurar Traz o reggae pra mesa, traz o vinho, o cerveja Não quero, vou curtir Eu vou beber a noite inteira Que eu não quero, vou curtir, vou beber a noite inteira Faz o reggae pra mesa, traz o vinho, o cerveja E eu vou curtir, vou beber a noite inteira O meu coração tá muito bem Não tá mais sofrido por ninguém Mas se o grande amor eu me fizer Com certeza não vai ser você Com certeza não vai ser você nunca mais, gatinha Você machucou meu coração O meu coração, isso é Paulo e o Morao Alô, meu dia, meu amor Não deu valor o que você me fez E outra vez não posso perdoar Já aconteceu mais de uma vez Eu sinto muito, dessa vez não dá Fiquei cansado de te dar moral Envolve o bolso e tiro lá de mim Quebrei a cara e caí na real E desse jeito não dá mais pra mim Se o meu coração, fico cansado de sofrer Acreditar não consegue acreditar Mas em você O meu coração tá muito bem Não tá mais sofrendo por ninguém Mas se o grande amor eu reviver Com certeza não vai ser você Aqui nós fala de amor também É de São Paulo Vanda Nilson CD Alô, J.I. Produções de Mamonas Não deu valor o que você me fez E outra vez não posso perdoar Já aconteceu mais de uma vez Eu sinto muito, dessa vez não dá Fiquei cansado de te dar moral Envolve o bolso e tiro lá de mim Quebrei a cara e caí na real E desse jeito não dá mais pra mim Se o meu coração Fiquei cansado de sofrer E já não consegue acreditar Mas de você O meu coração tá muito bem Não tá mais sofrendo por ninguém Mas se o grande amor eu reviver Com certeza não vai ser você Isso é pressão demais Falando de amor Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu